Na noite de ontem, em Campina Grande, uma dupla tentou roubar a arma de um vigilante de supermercado. A ação da dupla durou menos de dois minutos. As imagens mostram os assaltantes chegando a pé. Um deles saca a arma e o outro pula as grades da rampa. O vigilante reagiu. Houve troca de tiros. No momento do crime, o supermercado estava aberto. Marcas dos disparos ficaram na parede do estabelecimento. A dupla fugiu e ainda não foi identificada.